E ora boas pessoal aqui Fáltima e estamos aqui com mais um vídeo. Pois é pessoal estou a falar um bocado mais baixo. Porquê? Porque o Chendi que está a dormir. Eu postei uma fotografia no instagram dele a dormir. E vocês todos disseram ele faz pranque, faz pranque, faz pranque, faz pranque, faz pranque, faz pranque. E não fiz nada na altura porque tipo o moço estava cansado e veio do algarve etc etc. E eu achei tipo vamos ter um pouco de respeito e tal. Mas a verdade é que são tipo nove horas. O Nez nem me pitou nada. Ainda por cima ele também não pode estar assim tanto tempo sem comer não é? E eu pensei assim ele vai ter de acordar e vai. Mais vale ser eu acordá-la mal. Pá e ter um meio de puta de vida aqui para o YouTube não é? Acho eu. Vocês disseram então vamos curtir e fazer pranque. Então ele decidiu fazer o mesmo pranque. Na tranquilidade. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que... A cena mais batida de sempre. Obviamente isto já está bem batido. Pessoal toda a gente já fez smackcams e essas merdas. Mas isto na realidade até se chama smackcam ao desafio. Sei que toda a gente chama smackcam. Estou a falar de baixo. Peço-vos desculpa. Mas eu vou ter de tratar agora de pôr aqui esta cena. Espero bem que ele não fique muito a fudido. Quase ao ficar muito a fudido também tem dois trabalhos. Deve ficar fudido e deixa de estar fudido. Calma. 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 Quero pôr isto de uma maneira fixe. Vou esperar que esta merda não caia. Também não há assim tanto tempo. Ok. É bem para aqui. Porque... Vamos fazer baixo queiro lá. Não. Esta eu preciso sujar-lhe todo e pronto. Para sujar a minha cama. Esta... Enfim não é? Mas são os sacrifícios que um gajo tem de fazer para ficar rico tu e tudo, não é? Agora nisto. Se chama-se tem a mão limpa. Vem cá. Vambora. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Já sei que me vais foderar a melhor, mas estou dizendo de vida a senada, tu vais me fazer a melhor, não é? Não sou muito boa, o pessoal já tinha dito para te fazer há muito mais tempo, não te deixei de dormir até às 9h, não é? Para-te. Ah, mas estás bonito, olha de tangas, estás bonito. Ora, levanta-te, amendo. Não está bem aqui. Até levanta-te. Amendo, estou foda-te, acho que vou morrer, olha para aqui, amendo. Só não utilizas armas de fogo, só os sabores. Ah, sentra, queres ficar a melhor, sim, mano, desfaz a barra, aproveita já. Estou foda-te, amendo. Estou foda-te, amendo. Estou foda-te, amendo.